Estamos aqui no município de Nova Olinda com o vereador e presidente da Câmara, José Marcos Teixeira de Alencar, que foi eleito pelo Democratas, mas hoje integra as fileiras do Prois, né? Migrou para o Prois. José Marcos também é conhecido, chamada também com Zé de Nandinha, como é mais conhecido aqui no município. Zé de Nandinha, vamos falar um pouquinho sobre as ações da atual mesa diretora. Vamos começar pelo programa de trabalho elaborado pela mesa. Existe alguma intenção, algum projeto, algum planejamento no sentido de oferecer a casa melhores condições de serviço, até porque a casa já tem uma coisa excelente e infelizmente boa? A nossa casa tem realmente uma estrutura muito boa, mas como vereador de oposição que sou hoje no momento, nós temos um plano de fazermos uma oposição ao prefeito, mas uma oposição com responsabilidade. Com responsabilidade, tendo em vista que o povo que nos elegeu é que é uma resposta da oposição, mas que nada aqui venha a procurar o que não existe. A nossa oposição é só oposição com responsabilidade. Nós recebemos um convite do comando de greve aqui dos professores, que estão em greve por falta de uma atenção especial por parte do Poder Executivo. Qual a relação a isso que você comenta aqui para o papo eletrônico? Realmente, alguns professores estão se sentindo para ficar em função do salário deles, e estão mais ou menos aqui parados ao salário de um gareiro na atual administração. Não estão com isso, que além de desprestigiar a classe, eu só acho que a classe dos professores merece uma atenção melhor. E é por isso que eles estão lutando e terá todo o apoio nosso da bancada da oposição. Muito bem, presidente Daniel. Agora, com relação à moradia digna, os investimentos para construção de unidades habitacionais, como for ser, juntamente com seus pais, vêm também preguiando, lutando, pedindo, reivindicando também esse benefício para essa população carente, necessitada. A população de Nova Olinda, da cidade do Ceará, é uma das que cresce mais. Pode ter certeza disso. E há uma carência realmente com relação a isso. E nós não medimos esforço. Nós estamos batalhando e lutando, e o que precisar, o que houver reivindicação da Câmara, aí a Câmara não vai deixar de fazer. Nova Olinda, exemplo de tantos outros municípios do Ceará, e do Nordeste, nós estamos encravados no semiárido, brasileiro semiárido nordestino, e a escassez de água é imensa. Com relação a recursos índicos, como o município de Nova Olinda também vem reagindo, com relação ao combate a seca? O município de Nova Olinda, geograficamente, vive em uma região privilegiada, pelo fato de ficarmos aqui no pé da serra, e a cidade de Nova Olinda, ela tem muitos empregos. Pelo pós-cidade, nós não sofremos tanto com isso, mas o criador que sofre com isso. Mas aí, infelizmente, é um problema que vem de cima da natureza, mas aqui na nossa cidade, o que acontece é que o problema da água aqui já esteve pior, a verdade é essa. Inclusive, nós estamos aí, na região passada, nós estamos aí com uma obra gigantesca que está vindo de Santana do Caribe para cá para resolver esse problema. Com certeza vai ser resolvido. Obrigado. Obrigado.